Imagina a agonia, acordar, tomar café e não conseguir sair de casa. A porta está trancada com o cadeado. Os moradores da pequena cidade paulista de Cravinho sabem bem o que é isso. Quase toda manhã, alguém amanhece preso por um cadeado desconhecido. E esse trote em Cala virou caso de polícia. É, já há até dois suspeitos identificados, sim, Renata. E a polícia está atrás deles, o que parece só uma brincadeira de criança já encheu, viu? Os moradores de Cravinho querem agora trancar o trancador. Dirceu Martins e Josinaldo Rodrigues contam essa história. Cadeados deixados, abertos por descuido pelos moradores, desaparecem de uma casa e aparecem em outra, só que fechados. É torrar a paciência do cara, viu? Porque não tem sentido, né? Dona Lourdes passou duas horas presa atrás do próprio portão. Só saiu de casa com a ajuda de um vizinho. Ele veio aqui na minha casa me procurar e eu falei pra ele, entra! Ele falou que ia entrar como, tia? A senhora está com o portão trancado. Aí eu vim aqui, falei, como? Cinco dias depois, outro cadeado apareceu no mesmo portão. Falta do que fazer. Seu João, de 87 anos, se desespera. A barbearia foi fechada sete vezes. Como se trancar a porta não bastasse, às vezes a brincadeira de mau gosto vai além. Aqui, fecharam o cadeado e jogaram as chaves por baixo da porta. Foi difícil pro seu João alcançá-las. E quando ele conseguiu, levou outra surpresa. A chave não abre a tranca. Isso porque quem está fazendo a brincadeira troca os conjuntos. As chaves que abrem este cadeado devem estar embaixo da porta de alguma outra casa na cidade. E algum morador com o portão fechado deve estar procurando por estas. É malandro, né? Mexer no que é dos outros, acho que bela roba não é, não. O locutor é uma das vítimas. A cabine foi lacrada cinco vezes. Eu cheguei aqui pra dar uma nota de falecimento. Cheguei e fiquei desesperado. A porta com o cadeado. Aí eu fiquei preocupado porque o enterro ia sair lá e eu não ia poder anunciar a nota de falecimento. Na delegacia, que também usa cadeado, o delegado demorou, mas descobriu como enquadrar o crime. Perturbação do trabalho e do sossego alheio com pena de três meses de prisão. Existem pistas de que são duas pessoas que fazem isso, né? Foi passado por uma testemunha e vai ser aberta a investigação pra isso. Olha, Renato, só dá pra pensar numa coisa, né? Depois de ver essa reportagem, eu faço minhas as palavras da dona Lourdes. Mas que falta do que fazer, hein? É verdade. Não só isso, como é a perturbação do sossego, que é uma figura jurídica que está no Código Penal, da cadeia, e a perturbação do sossego da cidade inteira, Carla. Isso é que é um verdadeiro absurdo.